O segundo capítulo de Euséias expande o discurso do capítulo 1. Ele lista de maneira mais detalhada as acusações que o Senhor estava fazendo contra o povo de Israel, mas também dá uma dimensão maior, tanto de seu amor para com o povo, quanto de suas promessas de um futuro melhor, caso se convertessem. O capítulo apresenta que, no processo de redimir o Israel rebelde, Deus repreende, promete e transforma. A primeira sessão do capítulo, dos versos 2 a 13, mostra que as palavras duras de Deus tinham um propósito redentivo. Aliás, esse é um ponto importante. A firmeza divina também é um ato de sua misericórdia. Para ilustrar isso, o Senhor retoma o casamento de Euséias com Gomer, a qual estava se prostituindo, para explicar que a nação de Israel estava fazendo o mesmo. Ao se afastar dele, insistentemente traindo-o com deuses falsos, que não tinha nada a oferecer, além de vazio, vergonha e desonra. Deus não queria retirar sua proteção do povo, mas se os desobedientes israelitas continuassem violando a aliança, viriam sobre eles a seca e a guerra, o que terminaria em sua destruição. Por isso, Euséias foi enviado com um apelo, alertando que as causas ainda poderiam seguir um caminho diferente, que as coisas poderiam seguir um caminho diferente, caso eles se lembrassem de quem era o Senhor e o honrassem. No contexto das repreensões, Deus prometeu ao seu povo que, se eles ouvissem e se convertessem, ele mudaria a sua natureza, suas intenções. Deus não obriga ninguém a se tornar aquilo que não quer ser, mas as Escrituras ensinam que Deus fortalece e direciona aqueles que buscam fazer a sua vontade. Ele transforma a mente dos que se colocam em suas mãos, fazendo deles novas criaturas, inclusive na forma de pensar e agir. Sua promessa à nação apóstata era Apontando que a maior necessidade deles era conhecer o Senhor, o próprio Deus lhes garantiu que lhes daria esse conhecimento, essa natureza, essa disposição, uma experiência de vida íntima com Ele, e com isso lhes devolveria a alegria e a liberdade que um dia haviam sentido ao deixar a terra do Egito. Por fim, a última sessão, dos versos 21 a 23, apresenta um Deus capaz de transformar a desgraça em esperança. Como o capítulo de ontem aponta, mesmo que castigos terríveis estivessem a caminho de Israel, o Senhor não se esqueceria de seu povo. Ele juntaria os remanescentes fiéis novamente, teria compaixão dos desfavorecidos e faria uma nova aliança para acompanhar os que quisessem segui-lo. Como está escrito, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Eu serei bondoso aos céus e estes a terra, a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e estes a Jerzel, semerei Israel para mim na terra e me compadecerei da desfavorecida e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. A Bíblia conta com uma única história da salvação. Essa promessa foi repetida por Deus de Gênesis, Apocalipse, e chega a nós também por meio de Oseias, como uma garantia de que, mediante a conversão genuína, a realidade da desesperança que enfrentamos será completamente mudada. A maior transformação que Deus poderia fazer em Israel e que pode realizar em você e em mim é nos dar um novo coração, um coração que queira habitar com Ele para sempre. Nesse contexto, o que podemos aprender com o capítulo de hoje é o seguinte, assim como em outras partes do livro, fica muito claro o contraste entre a condenação exortada pelo Senhor e a esperança garantida por Ele. Segundo o profeta Oseias, Deus nunca desculpa o pecado, mas também não desiste o fácil do pecador. Por isso, tenha em mente três importantes lições para hoje. Primeira, às vezes, Deus precisa repreender com firmeza, mas é sempre no desejo de salvar. Segunda lição, Deus tem lindas promessas de restauração para aqueles que ouvem e seguem suas exortações. E, número três, Deus transforma a vida daqueles que caminham com Ele. Isso é o conhecimento de Deus. É disso que nós mais precisamos. Que no dia de hoje, nos apeguemos à promessa de um novo coração, uma nova vida, buscando sempre o favor e a presença do nosso Deus. Amém.